Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um módulo aqui do curso de percussão rudimentar. Hoje eu vou falar pra vocês sobre baquetas. Nossa, o que é baqueta? O que é isso? O que é baqueta? Baqueta nada mais é do que uma forma de te auxiliar, né? É uma ferramenta que todo percussonista vai utilizar, deve utilizar. É muito eficaz e muito utilizado por percussonistas. Todo percussonista tem que ter uma infinidade de baquetas. Eu já falei ali no módulo acima, né? Que a gente vai utilizar um dos materiais necessários que a gente vai precisar é um par de baquetas. Ok? Mas por que existem tantos tipos de baqueta? Bom, os tipos de baquetas existem diferentes tamanhos, diferentes pontas diferentes, né? Espessura diferente e peso também. Porque dependendo do instrumento que você vai utilizar, que você vai emitir ou extrair o som, você vai demandar, né? Demanda um determinado tipo de baqueta pra poder suportar aquele instrumento, né? Não adianta você tocar com um instrumento de metal e ter uma baqueta super ultra leve, ultra fina. Aquele instrumento ali literalmente não vai aguentar. Ou se for um material resistente, pode ser que aquele instrumento aguente. Ou aquela baqueta tire um som melhor do instrumento. Se você quiser um instrumento um pouco mais encorpado, tipo um bumbo sinfônico, né? Ou uma azabumba mesmo grande, dependendo do tamanho do instrumento, você precisa de uma resistência, de uma espessura um pouco maior, um tamanho maior, uma ponta maior da baqueta. Então, depende muito do estilo que você vai tocar, do tipo de música que você vai tocar e do instrumento que você vai tocar, certo? Eu tenho aqui alguns modelos. Eu não tenho todos os modelos que existem de baquetas, porque são muitos, milhares de instrumentos que existem. Procura lá tipos de baquetas que existem pra você ver. Ou se quiser, entra no próprio site da marca VicFurt, né? Que é uma das melhores marcas que eu utilizo. Eu recomendo duas marcas. Entra lá no site da VicFurt ou Promark, né? Que são as melhores marcas do mercado. Não porque, não puxando o saco deles, mas realmente são as melhores. Eu já tive vários tipos de baquetas, eu já tive várias marcas. E VicFurt e Promark em qualidade, em número absurdo de características, de formas, de tipos de baquetas diferentes de todos os instrumentos, né? Tanto pra caixa, quanto no instrumento melódico, marimba, xilofone, timpano, você consegue achar diversos modelos pra aquele que te agrada mais, o que te fortalece mais, certo? Bom, te favorece, né? Eu tô aqui com uma baqueta MS-2, essa baqueta de marcha, né? De baqueta de marcha. Então, ela é usada pra instrumentos de marcha, certo? E o porquê dessa baqueta ser tão espessa assim? Ela é espessa, sim, porque o próprio instrumento demanda isso, né? A pele da caixa, que é pra se tocar essa baqueta, uma caixa de marcha, de drum corps mesmo, a pele dela é feita de Kevlar. Kevlar é o mesmo material que se confecciona coletes à prova de bala. Então, é muito duro, muito resistente àquela pele, né? Ou seja, demanda uma baqueta um pouco mais espessa, com uma espessura maior, pra poder aguentar. Se eu pego uma baqueta mais fina, com uma espessura menor ou menor de tamanho também, em dois minutos que eu tô tocando na caixa, a baqueta já quebra. Então, pra ter uma qualidade melhor também, né? Uma resistência, durar a baqueta, você precisa um pouco mais demanda aí, de acordo com o instrumento. Eu tenho alguns modelos, como você pode seguir na tabela, você pode ver que toda baqueta tem uma numeração. Esse número, seguido por uma letra, né? O número, quanto maior o número, mais fina a baqueta é. Menos espessa ela é, menor, mais leve, certo? E quanto menor também a letra, mais espessa ela é. Então, quanto maior o número, menor a letra. Mais fina a baqueta é. Quanto menor o número, maior a letra, né? Mais grossa ela é, mais pesada, mais encorpada. Então, digamos que a gente tem uma 2B, né? Então, eu tenho o número 2, que é um número mais, um pouco menor do que o 5 ou o 7, que são os mais comuns de utilizar. Porém, você vê a diferença dessas duas baquetas. Uma baqueta 2B já seria uma baqueta mais encorpada, com a espessura um pouco maior, né? Já a 7A, no caso o número A é uma letra a menos, e o 7 maior do que o 2, do que o 5, óbvio, né? É uma baqueta um pouco mais leve, um pouco mais fina, né? Para tocar determinados estilos específicos, ok? Que nem. Uma baqueta dessa aqui, né? É um modelo Corp Master, né? É de marcha, marching, da Vic Flirt, no modelo MS-2. Esse modelo específico, tá? Para o instrumento. Se eu pegar uma baqueta dessa e tocar em um instrumento, um tamborim, por exemplo, eu não vou conseguir tocar. Eu vou quebrar a pele muito fácil. Ou se eu tocar em uma bateria, que já tem instrumentos ali um pouco maiores, né? Uma pele um pouco mais resistente também, eu vou danificar o instrumento. Porque é uma baqueta muito pesada, certo? Muito espessa, né? A madeira maciça. E você tem ali uma... Você não consegue ter o aproveitamento que você precisa para aquele instrumento. Eu tenho um outro modelo aqui. Esse modelo da Promark 2B. Que já é um pouco mais espessa, porém, mais fina ainda do que a própria MS-2, né? Você pode ver a diferença das duas. Porém, essa baqueta já é utilizada mais para tocar bateria, certo? Eu tenho um modelo de baqueta de surdo aqui, né? Um modelo padrão. Você vê que é um pouco mais encorpado. E também tem uma almofada aqui na ponta, para tirar um som mais abafado, né? Eu tenho outro modelo aqui também, que é mais utilizado para bateria. Porém, ela é um pouco mais espessa ainda. Esse é o modelo Thomas Lang, da Vic Fert, que eu gosto muito de utilizar ela. Porque eu sou acostumado a já utilizar a baqueta MS-2, que é bem mais espessa, com a espessura maior. Certo? Então, é isso. Os tipos de baquetas são utilizados de acordo com a demanda do instrumento, ou a demanda do que você for tocar, o que você for executar. Então, para qualquer demanda, para todos os estilos, existem diversos tipos de baqueta. Para a própria percussão rudimentar, existem inúmeros tipos de baquetas que você pode encontrar. Uma baqueta com uma ponta de flecha, uma baqueta com ponta de barril, enfim. Muitos modelos aí que você pode estar praticando, estar podendo fazer o teste, né? Para ver se você realmente gosta, se te favorece, né? Se é confortável para você utilizar aquela baqueta ali. Porque cada pessoa é cada pessoa, né? Cada um tem um gosto, cada um tem uma forma de executar, de expressar a música, ok? E aí E aí E aí